Olá pessoal, tudo bem com vocês? Continuando nosso estudo em ecotoxicologia, hoje vamos falar sobre os testes de toxicidade, igual esse mostrado na figura atrás, onde nós temos um teste com microalgas, utilizando o cadmio como contaminante. Então, aí vem a pergunta, a gente tem ali a emissão de compostos não naturais, compostos sintéticos no ambiente, aí vem a pergunta, como saber os efeitos da contaminação dos seres vivos? Lembrando, né, sempre aquela diferença de contaminação e poluição, tá? Então, a contaminação é quando chega no ambiente, às vezes sem causar danos visíveis, mas não é porque não tem um dano visível que não está dando algum dano, certo? Como que a gente faz isso? Através do teste de toxicidade ou ensaios de toxicidade, tá? E quais são as finalidades de um ensaio de toxicidade? Determinar, lógico, a toxicidade de um agente químico, um composto, um íon, o que for, estabelecer critérios e padrões de qualidade do solo, do ar, da água, especialmente da água, tá? Porque é o meio mais fluido que nós temos e que tudo acaba indo para a água, né? Do solo vai para a água, do ar pouca coisa volatiliza. Então, geralmente, se testa padrões de qualidade na água. Estabelecer os limites máximos de lançamento de efluentes nos corpos hídricos, determinar quanto que um ambiente aquático, por exemplo, aguenta de tóxicos, né, de compostos tóxicos. Avaliar a necessidade de tratamento de efluentes líquidos, quanto às exigências de controle ambiental. Avaliar a qualidade das águas, que são monitoradas constantemente. Avaliar a toxicidade relativa de diferentes agentes químicos, ou seja, pegar cada agente químico que você tem na solução, no esgoto, no efluente, e analisar separadamente, em vários organismos, qual a toxicidade dele. Avaliar a sensibilidade dos organismos, quanto ao composto químico. Subsidiar programas de monitoramento ambiental. E estimar os impactos provocados nos acidentes ambientais. Eu gosto de essas duas imagens mostram, né, acidente com óleo, e o derramamento lá do... da barragem em Mariana. Sobre os testes de toxicidade, deve utilizar espécies sensíveis, ou seja, espécies... Não adianta você pegar uma espécie resistente, então uma espécie que cresce, por exemplo, uma planta, que cresce em um ambiente que tem uma alta concentração de metais no solo, não vai ser sensível a metais no teste toxicológico. E que sejam ecologicamente representativas, ou seja, que tenham uma abundância, que seja importante no ecossistema. Que esses testes sejam o mais realístico possível, tá? Você não pode inventar uma coisa sobrenatural que não vai acontecer na natureza. Que seja de fácil realização e também de baixo custo. Igual o exemplo aqui embaixo, que a gente tem duas figuras com teste de toxicidade, analisando crescimento e citomorfologia das células, das raízes de cebola. Um experimento simples. Que os resultados sejam facilmente quantificáveis, através de gráficos e da análise estatística. Que os dados sejam úteis para uma avaliação de risco, tá? Para saber qual o risco daquela poluição. E que os resultados obtidos nos testes laboratoriais possam predizer com a maior exatidão possível os efeitos ambientais de determinado agente químico, tudo bem? Sobre os testes, temos duas maneiras de realizar esses ensaios de toxicidade. Em campo e no laboratório. Os testes realizados em campo, você não tem controle ambiental. Então você pode colocar lá, na sua planta, ou no ambiente aquático, algum microambiente, dentro do lago, dentro do rio, ou no solo, e colocar um contaminante. Só que ali, gente, você não vai ter o controle ambiental. Você não tem certeza de que a única coisa que está contaminando é o contaminante que você quer. Tem as variáveis ambientais que influenciam. Oxigênio muda, condutividade elétrica muda, pH muda, luminosidade muda durante o dia. Ou seja, todos esses fatores ambientais podem interferir no metabolismo do organismo, quanto no movimento, tá? Na especiação do composto químico. Que nem na última aula, na introdução de ecotoxicologia, que foi falado sobre como o componente químico pode se comportar. Pode sofrer fotólise, volatilização, precipitação, e tudo isso tem a ver com as condições ambientais. Então, é uma coisa mais realística? Sim. Só que você não tem certeza do que está acontecendo. Já o teste laboratorial, as condições são controladas. Então você coloca a luz, controlada a temperatura, controlada, tudo é controlado. Você coloca um único composto químico, então você sabe que aquele composto químico está causando tal alteração. Na verdade, eu até coloquei um sobre o outro aí, porque eles se intercalam. Então é bom no campo você colocar, porque no campo você vai ter as condições reais. Você analisando a água ou o solo, e sabendo qual composto químico tem, você pode fazer testes individuais em laboratório. E com os dados individuais de laboratório, você consegue estimar o que está acontecendo em campo. Então um colabora com o outro, tá bom? Aqui temos alguns exemplos. Então, temos na primeira figura, testes de campo, tá? Utilizando bromélias. Aqui temos microcosmos. Dá para ver que tem vários microcosmos. Então deve ter algum contaminante específico em cada um, em várias diluições diferentes. Então isso aqui a gente chama de uma condição semi-controlada, porque está fora, né? Algumas variáveis ambientais mudam, mas você está controlando. E tem aqueles testes de laboratório, tá? Que você faz os frasquinhos, você prepara os reatores, tá bom? Aqui mais temos outros microcosmos, aqui usando disco de sec, tá? Que é utilizado para a feria turbidez, quanto de luz entra. Testes aqui em frascos de polietileno mesmo, são simples. Aqui uma coleta, tá? De organismos no rio, tá? Que é super interessante de fazer, para eu conhecer o que tem. E aqui testes em mesocosmos, tá? Você tem um lago, aqui você cria cerquinhas com peixes, por exemplo, e vê a toxicidade, como eles se comportam dentro desse ambiente, tá certo? E qual que é o nosso critério para escolher o organismo teste? Isso também não é tão fácil assim. Como eu escolho qual organismo teste o trabalho? Primeiro tem que ter uma alta abundância. O que é abundância? Quantos indivíduos de cada espécie tem, tá? O número de espécies nós chamamos de riqueza. Quantos indivíduos de cada espécie, a gente chama de abundância. Você não pode pegar uma espécie com baixa abundância, porque pode ser rara, tá bom? A distribuição geográfica tem que ser ampla, então você não vai pegar uma espécie endêmica, exclusiva de um local, porque senão o seu teste não vai ter validade. Qual a posição na cadeia trófica, então ele é um produtor, consumidor, é topo de cadeia. A representatividade no ecossistema, a importância econômica que ele pode ter, a duração do ciclo de vida, né? Geralmente os testes de ecotoxicologia se faz com organismos que tenham ciclos curtos, de dias, máximo um mês. Você não vai estudar o mamífero, por exemplo, porque o tempo de vida é muito longo, tá? E aí não compensa fazer o teste. Qual a tolerância dele às variáveis ambientais, a sensibilidade que ele tem aos xenobióticos, a facilidade de coletar e de manusear ele, a alta sobrevivência no laboratório, porque tem organismos que não sobrevivem no laboratório, não aguentam, e a tolerância ao estresse de coleta e manuseio, ou seja, a aclimatação. Aqui tem alguns exemplos, né? Peixinho, que é o danio-rênio, uma dáfnia magna, que é um microcrustáceo, o perna-perna, que é um animal filtrador, não um molusco, e aqui a microalga pseudo-chimeriella subcaptata, também utilizados muito em testes de toxicidade. E temos dois tipos, toxicidade aguda e toxicidade crônica. A toxicidade aguda, ele avalia os efeitos, em geral, severos e rápidos, sofridos pelos organismos expostos ao agente químico em um curto espaço de tempo, de um a quatro dias, tá? Um teste rápido. Aqui tem um exemplo, que é um trabalho meu, sobre os efeitos de nanopartículas de óxido de titânio na microalga clorela soroquiniana. Então, ó, se observar, o tempo de experimento, 72 horas. Então, em 72 horas, eu vi a toxicidade dessas nanopartículas sobre as algas, tá? Quando a gente fala teste de toxicidade, nem sempre vai ser tóxico, tá? Algumas vezes, por mais que seja ruim desejar o tóxico, mas a gente deseja que o resultado é tóxico. Um teste de toxicidade crônico avalia os efeitos deletérios causados por agentes químicos em período de exposição que pode abranger a totalidade ou parte do ciclo de vida do organismo teste, ou seja, um período maior. Ele pode ser ciclo de vida completo, tá? Então, efeitos na sobrevivência, no crescimento, na reprodução. As informações são bem precisas e são caros e de longa duração, a maioria. Partes de ciclo de vida, então, fases iniciais de desenvolvimento animal ou vegetal, porque quando o organismo é um embrião, tá? Se é uma planta ou se é um animal, ele apresenta maior sensibilidade, tá? Em alto metabolismo. Mas não se avalia a reprodução. E os testes funcionais, quando se avaliam as respostas fisiológicas ou comportamentais, que podem indicar a sensibilidade, mas que essa sensibilidade pode ser transitória ou permanente, tá bom? O que se pode calcular nesses testes? De toxicidade aguda, podemos calcular o concentração de efeito em 50%, ou seja, qual é a menor concentração que traz um efeito em 50% da população que você está estudando? E a concentração letal, ou dose, né, na toxicologia, em 50%, ou seja, qual é a menor dose que causa 50% de morte da população? Na toxicidade crônica, nós podemos usar o seno, que é a concentração de efeito não observável, ou seja, qual é a maior concentração que não dê um efeito nos meus organismos, ou seja, o máximo que eles aguentam. E o SIL, que é a concentração de efeito observável, ou seja, qual foi a menor concentração que deu um efeito nos organismos, certo? E esses valores podem ser determinados através de curvas de dose e resposta. Então, olhando aqui, a gente tem no eixo X o log da concentração, geralmente trabalha em logaritmos, e aqui a taxa de mortalidade. Então, a gente vai vendo aqui a partir dessa concentração, foi aumentando, 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 e aqui, bem nesse ponto, a gente tem a morte de 50%. Então, usando uma correlação linear, uma regressão, você consegue determinar qual a concentração que mata 50% da população. Tudo bem? E como se faz um experimento de toxicidade? A gente faz de uma maneira bem simples. Por exemplo, temos os frascos, tá? Pode ter várias condições, sempre tem que ter um controle, ou seja, aquele que eu não coloco o composto químico, e condições diferenciadas, ou seja, tal, tanta concentração, outra concentração. Todos eles, as condições experimentais, vão ser comparadas com o controle, que é o normal, e tudo realizado em tréplicas, tá? Para ter uma análise estatística. Então, sempre um teste tem que ter o controle, que é onde não tem alteração nenhuma, e as demais condições. Quantas condições, professor? Quantas forem necessárias, tá bom? E quais fatores podem influenciar na toxicidade? Temos fatores dos próprios organismos, tá? Que são os bióticos, estágio de vida, o tamanho, a idade, o estágio nutricional, e fatores abióticos, então, pH, sensação de oxigênio, a dureza, a temperatura. Temos a amostra teste, né? Que você pode coletar no ambiente, então, coleto, geralmente em frasco âmbar, coloca em caixa térmica, com gelo, em 4 graus, para poder preservar. Temos a parede, que a gente já consegue medir algumas variáveis em próprio campo, tá bom? E a amostra teste, pode ser simples, uma única coleta, ou composta, num único frasco, você coloca várias, várias quantidades de água, de locais diferentes, tá? Coletou, mantendo em baixas temperaturas, até o procedimento, utilizados no máximo, de 36 a 48 horas, mas quanto mais rápido, melhor, geralmente na hora, já é melhor, e para evitar alterações, nas características da amostra. Tudo bem? Então, pessoal, essa aqui foi essa introdução, sobre os testes de toxicidade, na próxima aula, eu vou falar sobre os indicadores, de toxicidade, o que se avaliar. Bons estudos, não esqueça de dar o like no vídeo, até a próxima. Tchau, tchau.